Portas fechadas, alas vazias. Foi assim que a unidade de pronto atendimento de Paranavaí iniciou a semana. É que a Prefeitura de Paranavaí irá realizar a reforma do prédio da UPA e para isso precisou mudar o atendimento de lugar, que agora passa a ser realizado no prédio do Hospital Morumbi, com a estrutura utilizada pelo Hospital de Campanha, criado durante a pandemia de Covid no município. De acordo com informações da Secretaria de Saúde da cidade de Paranavaí, a reforma irá custar aos cofres públicos mais de um milhão de reais e ter um prazo para entrega de 300 dias. Entre as melhorias estão a reforma no telhado e também a pintura externa e interna da unidade de pronto atendimento. De acordo com a informação da Secretaria de Saúde da cidade de Paranavaí, Andréa Vilar, o prédio é antigo e necessitava dessas reformas para atender melhor a população. Nós estávamos com vários problemas estruturais dentro da UPA e já havia uma vontade muito grande da administração de fazer essa reforma e graças a Deus agora todo o trâmite legal foi concluído para a gente iniciar essa reforma e uma vontade que nós queríamos era realmente fazer a reforma, mas não com os pacientes lá dentro. Então fizemos as tratativas com a Santa Casa, com a direção da Santa Casa, o doutor Renato, o doutor Arraes e conseguimos um espaço por um período até que a gente conclua a nossa obra. De acordo com a Secretaria, uma novidade é que a Unidade Básica de Saúde Central, nesse período, estará dando suporte para atendimento em horário diferenciado aos pacientes com grau de atendimento mais leve. O BES do Centro foi estendido já há mais de um mês, nós estamos colocando o horário estendido até as 22 horas para dar suporte para esses pacientes que não são pacientes graves. São aqueles pacientes que têm dor fora do horário de expediente normal que a gente não consegue encaminhar para a UBS, o postinho, então a gente vai atender ali nessa UBS do Centro. Então os pacientes com dor nas costas, pacientes com gripe, pacientes com febre, todos esses pacientes serão atendidos na UBS do Centro até para melhorar a questão de logística para esses pacientes que às vezes precisam de atendimento.